É isso aí, a Gina, o Coringa papando a Element do principal, antes da partida com a França. Começou, hein? Começou, vambora. França, França! A Fó vai ser pai, né? Mano, se a gente perder pro pai Element do Pix, pode substituir a Element do Vale pela do principal, viu? Pode mandar o Rafa lá pro Vale. Se você chegar perto do verde, você... Coloquei, esqueci, mano. Coringa, tu é meu aluno, pai. Se não fosse, tu pegar as aulinha com o Tralha, tu não tinha nem facção, ó, pá. Naqueles verdes teus lá que você jogou, rapaz, certo? Sacaragem? Tá muito abusaidinho esse meu aluno. Tá muito abusaidinho. Muita abusaidinho. Só que é mesmo, né? O Rafa já foi patrão do patrão. Muita abusaidinho.